E aí galera, hoje vamos praticar mais armamento com o CU25T, vamos ver a nossa arma de hoje. Vamos usar um KH, deixa eu ver aqui, essa não. O KH-29L, é justamente esse aqui pessoal, esse caboclo girando aqui, é o KH-29L, é um míssil de médio alcance, através de laser, então vamos usar o laser hoje. A carga de TNT dele é de 317 kg, o peso total da arma é de 657 kg, o range dele é de 10 km, marcha 0.5 de velocidade, é, com esse peso todo aqui pode destruir qualquer coisa. Vamos ver o que ele é capaz de fazer? Bora lá! E aí galera, com essa imagem linda do nascer do sol aí, dá para ter uma ideia de como vai ser a nossa missão hoje, né? Como explicado no tape anterior, vamos usar o armamento KH-29L, é um míssil guiado a laser. Ele é feito para trabalhar em qualquer condições de tempo, luz, ou durante a luz, ou então durante a noite, viu? Como aqui está com pouca luz, eu acho que dá para testar ele, por isso vamos usar o nosso campo de treinamento, que vocês já conhecem. Por isso vamos subir... Ah é, vamos dar uma olhada nos nossos alvos, né? Será que não tem graça? Um dos nossos alvos será esse Gerard aqui, alemão. É, esse é um, uma proteção anti-aérea, esses dois canhões fazem um estrago danado, senhores. Não deixe ele apontar no ser, viu? Porque se ele tiver oportunidade, ele te derruba mesmo. O nosso segundo alvo é essa torre de comunicação aqui, senhores. Engraçado, ela é gigantesca, eu não imaginei que ela é tão grande assim, não. Eu acho que os dois mísseis, dá para derrubar esses dois facinhos. Bora lá? Vamos subir? É, parece que está ventando as nuvens lá no fundo, ó. Tem um vento bem fortinho, por isso vamos deixar 350. Opa, opa. Sobe. Beleza. Vamos alinhar esse aqui. Opa. É, mas esse DCS hoje 1.5 ficou muito bom, viu? Subindo. Vamos alinhar, alinhar, alinhar. Vamos lá. 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 É isso aí. Vamos ver, alinhando. Beleza. Dez minutos, né? Aí o vídeo fica longo demais. Então nós vamos ficar com base, decolar, acertar o alvo e encerrar a missão. Olha o efeito da luz aqui. Olha o sol atrás das nuvens. Olha o efeito da luz. Olha o efeito da luz. Olha o sol lá atrás. Ficou bonito, hein? Vida boa essa nossa, hein, senhores? Dá tiro nos caras e ainda pode ver umas imagens dessas. Nossa Senhora. Magnífico. É isso aí. Vamos trabalhar. Bom, sabemos que temos um Gerab e temos uma torre de comando de TV para ser destruída. A ideia é atire primeiro no Gerab e se der tempo atire na torre. Se não der, dá a volta. Aí a missão está concluída. Vamos testar. Vamos testar o nosso sensor noturno. Bom, tecnicamente é noite, né? Seis horas, né? Com pouca luz eu acho que dá para ele funcionar. Se nenhuma nuvem nos atrapalhar, né? A textura da nuvem ficou boa, ó. 28, 27, chegando, senhores. 25, ah, essa imagem é linda demais. Isso é para dar inveja para os caras. Beleza, 22 quilômetros. Vamos trabalhar. Onde está o nosso alvo? Ah. Ali, senhores. Ali, a antena é o nosso alvo ali, ó. Primeiro vamos pegar aquele Gerab primeiro. Primeiro você tem que travar nele, né? Vamos ver se nós pegamos os dois na mesma passada. Trava, amigão. Travou fogo. Olha lá, ele já está te pegando. Pega, 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 pega. Está chegando lá, está chegando lá, está chegando lá. Pega, pega. Beleza. E você, amigão, trava ou não trava? Atira, fi. Pegou? Pegou ou não pegou a torre? Vamos ver se pegou a torre. Pegou, fi. Bom tiro. É isso aí. Tiro perfeito. Olha o nosso campo de treinamento aqui. Tiro perfeito. Dois alvos. Dois alvos destruídos. É, deu tempo. Achei que o Gerab ia atirar na gente. É assim que se pega o Gerab, pessoal. Não bobeia com ele, não. Não bobeia com ele, não, que ele enfia a bala na sua boca. Olha lá. Virou fumaça. É isso aí, pessoal. KH-29L. Gostei. Espero que tenham gostado. Fui.